Olá pessoas, sou o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um ficção em debate. E é um vídeo diferente também porque em vez de trabalhar ficção audiovisual, na verdade eu vou debater um mangá, que eu gosto muito e que eu terminei de ler recentemente, porque eu sou meio vagabundo. O mangá de hoje é Gishiken, que... vou contar um pouco, né, sobre o que é Gishiken. Gishiken é uma, digamos, uma aglutinação de palavras que em japonês significaria mais ou menos como o clube de estudos da cultura visualmente dirigida japonesa, né, da cultura pop ou visualmente dirigida japonesa. O mangá foi publicado no Brasil pela JBC em 9 volumes e tem dois cursos de anime, acho que 12 episódios, né, antigo já o anime, eu não sei se ele é Ituano, também não, esses detalhes se acham rapidamente no Google. O que importa mesmo é o que significa, né, o que, por que, entendeu, interagir com o Gishiken. Gishiken ele nada mais é do que o mangá que tenta ser mais verossímil possível ao entendimento, ao cotidiano, de um otaku sobre o seu hobby, né. De um otaku já adulto, no meio acadêmico, que mantém toda a tradição já desde a infância e a adolescência, junto à apreciação da cultura otaku, que se desdobra tanto em videogames quanto em mangás, animes, a construção de... é como é que é o nome? Aqueles negócios que se constrói, é... Eu não vou lembrar, mas de um modo garage kit, né, aqueles garage kit que são, tipo, construir personagens, né. Tanto modelá-los, quanto destacar eles de cartelinhas e fazer a construção dos robôs, ou das coisas assim. É... e também tem o universo do cosplay, tem o universo dos eventos, da produção, né, porque o otaku muitas vezes acaba até desenhando, fazendo alguma coisa assim. É... de todo o culto a essas obras desse meio, né, dessa cultura moderna e contemporânea japonesa nas últimas décadas, né. É... aqui a pegada do Gishiken, ele nada mais é do que acompanhar um personagem durante todo o seu percurso acadêmico, percurso universitário, que no caso o personagem que ele acompanha é esse aqui, é o Sasahara. O Sasahara, ele entra na faculdade, eu nem lembro o curso dele, também isso não é importante, porque o Gishiken ele não foca no curso dos personagens, no curso acadêmico dos personagens, ele foca no cotidiano mesmo. Que o Gishiken é assim, o tempo é do Sasahara, de quatro anos de faculdade dele. O espaço, no caso, do Gishiken, é a sala, que no caso é essa mesma sala que tá na contracapa, é a sala do grupo, que nada mais é que o ponto de fuga de todos os eventos que acontecem com as pessoas que frequentam o grupo Gishiken, que é um daqueles clubes, né, que tem gente que não conhece, mas é o famoso clube de pós-aula, né, é uma união de pessoas com um grupo de pesquisa ou um grupo de interação, que tem objetivos de, além de matar o tempo, de produzir alguma coisa para além da vida acadêmica, para não desalienar um pouco, né. Isso acontece, são os círculos, né, ou as salas de grupo que tem no Japão. Isso tem tanto no colegial, aparentemente também tem na faculdade, né, um espaço reservado para os alunos se reunirem e proporem atividades de grupo, né, atividades que eles juntem pessoas com interesse em comum, para desenvolver coletivamente. O Gishiken nada mais é do que um clube de estudo, de debate sobre a cultura otaku. E ele não é que tem o Manken, por exemplo, que é o clube de mangá, que o objetivo deles é desenhar e produzir mangá, ou, no caso, produzir histórias em quadrinhos, né. E tem outros outros grupos ali que debatem nesse universo do Genshiken. O Genshiken, ele simplesmente é o todo, né, ele acumula tudo junto, só que sem nenhum foco. É tipo um grupo de bar, assim, só que não no bar, dentro da faculdade, para você debater o que você gosta. E essa é a ideia geral do Genshiken, né, ter um grupo de pessoas com interesse em comum, que vão ali e interagem aleatoriamente sobre a cultura deles. E a graça do Genshiken é exatamente essa, porque ele tenta ser verossímil, e ele é verossímil em grande parte, logicamente não 100%, porque é como se você estivesse conversando, ou se você for um otaku, se você estivesse intervindo com seus amigos, com as pessoas que você conhece pessoalmente, porque eles agem igual a gente age, aqui em otaku, no caso, eles cultuam igual a gente cultua, eles têm os mesmos atritos, as mesmas discussões, debatendo todos os processos de endoanime, a trilha sonora, o dublador, o design do personagem, as mudanças do design, a mudança de direção, as mudanças do financiamento no anime, ou no videogame, né, os campeonatos, o percurso histórico dos jogos, a qualidade de um para o outro, quando vai lançando outros jogos, ou no cosplay, a arte do cosplay, que é interpretar um personagem, a qualidade do cosplay, de acordo com a sua aparência, porque tem que ter uma certa sincronia, né, entre a aparência do Kim usa o cosplay e o personagem que ele interpreta, ou o processo de fazer um garage kit, de construir um robô, ou construir alguma... eu não sei, é o certo, eu nunca fiz um... mas é mais ou menos isso, né, e é esse universo cotidiano dentro de um espaço, como ponto de fuga, que é a sala deles de clube, e todo mundo que entra ali e interage. E os dilemas, né, logicamente, interpessoais, que é focado nisso, eles não focam na família, não focam na sociedade, como preconceito ou contraste para com eles, como otakus, embora eles falam assim, como se fosse a ONU, principalmente falar, ah, otaku é muito mal visto, então, principalmente quando ela traz as colegas estrangeiras dela para o Gashiken, né, para fazer uma visita, que vem nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos não tem esse grau de preconceito e agressão que a cidade japonesa tem para com os otakus, que são pessoas introvertidas, fechadas, que cultuam uma coisa de maneira quase paranoica, né, Madarame mesmo, que é esse último personagem aqui, no fundo, de óculos, que ele é o, tipo, mais próximo do estereotipo e otaku mesmo, ele gasta todo o dinheiro dele só com essas coisas, ele deixa de comer, eu faço isso também, mas é para comprar as coisas que gostam, entendeu, e eu como isso, é, consome mesmo no processo de interação com essa cultura, eu como que ela te aliena também, em certo sentido, porque você se torna viciado e refém da sua própria zona de louvor, né, você cultua uma coisa, essa cultura te prende, né, Gashiken trabalha muito com isso, mas não no lado negativo, no lado positivo, o quanto você tem um grupo, o quanto a sala é onde eles se tornam eles mesmos, onde eles têm liberdade para serem eles mesmos, eles não estão asfixiados pela sociedade, né, eles conseguem ser livres e interagir com a sua paixão, né, com uma espécie de ponto de fuga também, zona de fuga, né, porque eles, é um modo de fuga também, né, você só interagir e ficar isolado da sociedade e cultuar coisas de maneira meio doentia, às vezes, um pouquinho, mas a pegada do Gashiken é essa, você reconhece eles como amigos, como se fossem conhecidos seus, se você estivesse naquele grupo, se você for um otaku, você provavelmente ia se sentir em casa, eu, pelo menos, me sentiria em casa, me sentiria muito bem, assim, tipo, porque é o que eu sou, é o que eu faço, é o que eu conheço, e eu sou otaku, bem parecido mesmo com eles, embora não tenha os lastros culturais, eles moram no Japão, são japoneses, eu sou brasileiro, então tem toda uma carga cultural diferente, mas muito do que eles fazem, do que eles sentem, de como eles interagem com o nicho de cultura deles, com o nicho de louvor deles, do que eles gostam, é a mesma coisa que o otaku brasileiro, otaku de verdade, não otaku mais esporádico, mas otaku que, de fato, meio que, direciona a vida, e as energias, para esse tipo de, de interação com a cultura, e isso acontece mesmo, é interessante pegar as relações interpessoais, tipo, a Ogui, que é essa personagem, ela tem uns conflitos muito grandes, de trauma, porque quando ela era otaku, ela também era fujoshi, fujoshi é uma pessoa que gosta de desenhar, ou que tem atração, ou alguma coisa assim, por, no caso dela, por uma gás de conteúdo homossexual, masculino, no caso, e aí, ela tem toda uma crise, por essa personalidade dela, por ela não se aceitar, como pessoa, por machucar as pessoas ao redor, pelo fato de ela ser quem ela é, então, ela tem todo um processo autodestrutivo, autodescobrimento, no decorrer do mangá, e, enfim, é tenso, assim, porque ela sofre pra caramba, pra conseguir se aceitar, e aqui nesse mangá, nesse mesmo volume, é quando ela tem o maior esclarecimento dela, como indivíduo, quando ela consegue ser, não se aceitar, mas ser aceita por alguém, e a partir disso, ela começa a se aceitar também, então, é um drama particular, muito interessante, que desenvolve-se no mangá, é muito verossímil mesmo, e muito real, é muito bem construído, a maioria das cenas, elas podem acontecer na sala, mas é muito interessante, a dinâmica de relacionamento entre eles, as peculiaridades de cada personagem, por exemplo, a Ono, que é essa aqui, essa aqui, ela é cosplayer, viciada em cosplay, embora também interaja com bastante, mas ela tem todo um processo, um processo psicológico, de adoração, como uma profissão pra ela, como uma arte pra ela, e ela leva a sério, muito a sério, não é brincadeira, sabe, e essa aqui, por exemplo, é a melhor amiga dela estrangeira, a Su, a Su, ela faz o estereotipo de otaku estrangeiro, não sei dizer, ela, ela também é, vai na onda da Ono, não gosta que todo mundo faça cosplay, então, ela tá lá, mas ela é um otaku de repetição, ela, ela pega os vícios de linguagem, né, os clichés dos animes, e põe no cotidiano, o que é muito engraçado, toda hora ela tá dando, ou fazendo alguma coisa estranha, e fazendo alguma reensinação, de falas de mangá, de anime, de jogo, e é muito engraçado, mas, de um modo ou de outro, a Genshiken, ele trabalha muito com esse drama humano, né, com esse drama de, de você tá, isolado, e ao mesmo tempo, livre, apenas dentro daquela sala, né, isolado da sociedade, tipo, é, porque você, fica preso, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, é, bem, é complicado, aí temos, por exemplo, um contraste grande, que é a Kasukabe, que a Kasukabe, ela não é otaku, ela é a namorada, de um outro personagem, que eu esqueci o nome agora, e a Kasukabe, ela tem um dilema, ela é, meio que, o ponto de, de desencontro, né, onde a sociedade, é, se apresenta, dentro do, do meio otaku, né, ela é como se fosse, o personagem, ou aquilo que representa a sociedade, dentro do meio otaku, aquilo que estranha, o modo como eles vivem, o modo como eles cultuam, a, o vício deles, né, como ele cultuam, a, o gosto dele, pela, pela, pela cultura otaku, ah, aqui o namorado, o Kousaka, o Kousaka é o namorado dela, esse cara aqui, ele é um otaku videogamer, principalmente um gamer, e depois ele vira programador de jogo, tal, quando ele sai da faculdade, e, a interação entre eles, é muito interessante, é muito interessante, porque, ela aceita ele, e ela gosta dele de verdade, a Kasukabe gosta do, do Kousaka de verdade, e, é muito engraçado, porque ele é um otaku, igual o Sasahara, igual o Madarami, igual a Ono, é, completamente imerso, né, no, no universo otaku, e, e ela tem que interagir com o quanto ele é peculiar, e é uma diferença muito diferente, ele é muito, focado, né, no, ele, ele é um dos mais hardcore dos otakus ali, só que ele é meio, a personalidade dele é muito engraçada, porque ele, ele é avoado, e ele é muito de boas, é muito tranquilão, e, e não tem nenhum resquício de maldade, assim, nele, mas, ele é, ele é só de boas mesmo, ah, e, e é isso, e ele tem que se relacionar, ela gosta dele, ela tem que se relacionar com essa peculiaridade de, de um universo inteiro que a pessoa vive, um universo inteiro, e ela acaba entrando, por tabela no Genshi Ken, e interagindo com todo esse grupo, excêntrico, né, que cultua a arte, a cultura otaku, e ela acaba, acaba aderindo alguma, algumas coisas, lê um mangá aqui, faz um cosplay ali, embora meio que, na forção de barra, ela é meio coagida, faz algumas coisas, mas, esse é o contraponto da sociedade, dentro de um nicho, é, completamente, fechado, né, que seria o Genshi Ken, que seria as pessoas que frequentam essa sala de clube, e a Kasukabe, nada mais é do que o contraponto social, ah, e aí tem outros personagens, tipo, o namorado da ONU, o Tanaka, que é fotógrafo, que, também gosta muito de modelagem, né, de coisas, tem, ó, o Gil, já falei, o Sasaharu, já falei, o Sasaharu, ele é um otaku bem normal também, ele gosta de ler e de criticar, né, então ele é um bom editor, ele é um bom, ele é bom nessas coisas, partes técnicas, né, de, de minúcias, de análise, aí, tem também um outro lá, que é um outro, que não é, o, como é que é o nome? Ah, não vou lembrar, mas no modo de outro, ele é um mangaka também, que entra em decadência, porque ele não tem força de vontade, ele é muito crítico com ele mesmo, tem um outro, que lá, pirado também, que é bem retardadinho, que eu não vou lembrar o nome, que fica enchendo o saco de todo mundo, ele entra mais pra frente no clube, que ele não é junto com o Sasahara, o Sasahara ele entra num momento, daí outros personagens vão entrando em outros anos, né, porque vai mudando a dinâmica de membros do grupo, que alguns se formam, e outros adentram, como o Korais, né, e o Senpai vão se formando. E é isso, durante quatro anos, ou um pouco mais que isso, a vida do Sasahara como o tempo do Genshiken, o Genshiken como o espaço de afunilamento e ponto de fuga, da interação deles nas comiquetes, que são os eventos de doujins, de venda de mangás, tanto... Doujinshi em geral é quando um autor, tipo eu ou você, faz uma cópia, não uma cópia, mas uma história original usando personagens de outros autores, e pode ou não ser pra maior de 18 anos, muitos deles são. A comiquete nada mais é do que reunir todos esses autores, que são possíveis mangakas também, homenageando e fazendo spin-offs das obras originais, que eles louvam, que eles gostam. E é isso, e tem os eventos internos da faculdade, que eles têm que fazer pra desecção clube, né, pra justificar o espaço que eles alugam ali na faculdade, que eles usam como espaço de reunião. E é isso, e vai se desenvolvendo, e é um mangá muito... Nossa, pra quem é otaku, é... você sente em casa, assim, você entende todas as referências, eles têm muita referência, de todo o universo dos animes, de Gundam, de Evangelion, de tudo, tem referência de tudo, porque é um nicho muito amplo, e eles conhecem tudo, de jogo, de anime, de mangá, de dorama, às vezes, também, e vai, vai embora. E é esse o contraste, né, os diálogos são assim, e são diálogos que não são um diálogo chato, são diálogos que você entende, que você consegue seguir, e o debate, e as sacadas, e as tiradas, e as referências, você pega, é melhor que você não pegue direto, assim, mas não polui. É um mangá muito bom, é um dos meus mangás preferidos, é um mangá que, fundamenta muito a sua compreensão, quando você é otaku mesmo, você se entende, não que você se espelha, mas você entende, eles como um reflexo, uma consequência, daquilo que você também é, porque você é otaku. E é isso, não vou me alongar mais, acho que é mais uma resenha introdutória, mesmo, do que significa Gishiken. É uma recomendação, principalmente para quem é otaku, para quem é otaku esporádico, eu acho que vai gostar, vai ter um monte de frescura, então, o otaku esporádico tem um monte de frescura, eles não, não sabem cultuar direito, gostar direito daquilo que eles acham legal, é mais por, por modinho, por social, assim, não é, não é que nem japonês mesmo, não é que nem o Gishiken, não é que nem os membros do Gishiken, e outras pessoas que eu conheço, que são otakus de verdade aqui no Brasil, que, não que, pode ser, não é que seja de verdade, mas tem uma gradação, o quanto você está inserido, e absorvido pelo meio, o quanto você, quanto tempo você gasta com isso, o quanto isso te consome na sua vida, e te prende mesmo, e otaku de verdade, nesse sentido, é aquele que está preso de verdade, não é um que conhece meia dúzia de animes, só os animes populares da temporada, é o cara que conhece muita coisa, que critica, e interage com diretores, com dubladores, com todo o universo, então é um negócio mais imersivo mesmo, isso é ser um otaku mais hardcore, e é quando você fica doente, no sentido de ser uma tribo, e te ganhar características de tribo, e poder ser excluído da sociedade, por ser uma tribo, e Gishiken é isso, em essência, embora ele não mostre, e não trabalhe o contraste na sociedade, para com eles, tirando a Kasukabe, que é o membro estranho ali, no grupo, e talvez um pouco a irmã do Sasahara, também, mas ela não tanto, que também funciona como uma sociedade, observando uma tribo, dentro de um clube, e é isso, até tem mais coisas que poderiam falar, mas o vídeo vai ficar longo, embora seja um tributo a Gishiken, Gishiken vale a pena, são só nove volumes, ou dá para pegar a Scam, acho na net, não sei, procurem, a continuação dele, o pessoal tem um, dá para falar, que é o Nidame, o Gishiken Nidame, o pessoal tem um pé atrás, porque o Gishiken, ele tem um ponto de vista masculino, é uma coisa que é bom ressaltar, as personagens centrais, e a dinâmica, funciona muito na dinâmica, não machista, mas masculina, já no Nidame, tem um ponto de vista feminino, só que aí, entra para o ponto de vista das Fujoshis, ou seja, pega pesado no culto ao BL, ao mangá homossexual, e outras características, outras peculiaridades, de quem cultua isso, já nos Doujinshi, pega muito na parte masculina mesmo, que é um porno mais, digamos, masculino, não tem muito o que falar, não, não tem essa, o Gishiken não é pesado, ele não leva a sério, só faz parte do universo, ele não é hentai, nem nada disso, o mangá não é pervertido, nem nada disso, não tem muito fanservice, nem nada, é pouquinho, e a pegada do Nidame, é porque é um ponto de vista feminino, ele teve uma repulsa muito grande, pelo menos de parte dos otakos brasileiros, pelo que eu saiba, porque são preconceitosos, e são homofóbicos, e é isso, você vê, otaku é bem homofóbico em geral, e preconceitosos otaku, tem alguns problemas com preconceito, principalmente brasileiro, e o Nidame, ele pega esse contraste, então é muito legal de ver o contraste, eu vi o Nidame, um anime, um mangá, não sai no Brasil, mas é muito bom, continua a mesma coisa, não muda nada, só muda que o enfoque, de culto, das obras, é um pouco mais homossexual, no sentido de, é isso, é besta assim, quem não gosta é besta, bom, até mais pessoal, obrigado por me ouvirem, se puderem, leiam o Gishiken, comentem sobre o Gishiken, tem muito mais coisa para falar, eu não falei sobre os dramas pessoais, de cada personagem, só mais para o Guilherme mesmo, que talvez seja o drama central, o mais pesado, o mais interessante, de todos, mas é, é o cotidiano das pessoas envelhecendo, fazendo faculdade, enquanto interagem com o que gostam, e tem que ir embora, porque acaba a faculdade, e aí tem que voltar para a sociedade, e o quanto o clube se torna um ponto de volta mesmo, não só o ponto de fuga, mas como o ponto de conforto, a casa deles, onde eles conseguem interagir, se sentir bem, e conversar sobre aquilo que eles gostam, que eles cultuam, e que eles convivem, enfim, que faz parte deles de maneira muito forte, e é isso, estamos aí, até mais pessoal.